Primeira coisa que você faz, técnica do adicionário de vocabulário Depois de um tempo, compre algum livro de literatura, algum romance, alguma coisa Pra você já começar a ler no idioma que você tá querendo aprender Sim, começar a ler Fala que a gente tem que começar a ler logo no começo Tá bom? Essa é o mantra central dela Essa aqui é a parte central da técnica dela É você começar o mais rápido possível a ler Eu comecei na novela compreensível imediatamente Aqui ela tá falando sobre uma jornada dela aprendendo idiomas Comprei vários livros Um deles era uma novelinha, um romance Que me era mais pautável, era mais fino, era mais simples Então, eu comecei nela imediatamente To go from incomprehension to half understanding Ir de uma completa incompreensão a uma má entendim mais ou menos To complete understanding ao entendimento completo Is an exciting and inspiring journey É uma excitante e muito, muito inspiradora jornada Então, eu comecei, comprei alguns livros de romance E comecei pelo mais compreensível, pelo mais palpável, pelo mais facinho Logo no começo Ir em uma jornada, diz ela, tá? Aqui, essa parte Diz ela, ir em uma jornada da completa incompreensão Pra mim, mais ou menos, entendi isso aí Para uma completa compreensão Para mim, pra ela É uma jornada incrível e excitante Tá bom? Muito inspiradora e excitante Tá? Ela que diz isso Então, só por essa citação Tu entendeu Que ela, quando ela vai começar a fazer a leitura em camadas Ela não vai ler uma vez o negócio Ela vai ler mais de uma vez Por quê? Porque a primeira leitura dela Vai ser aqui, ó Vai estar repleta de incompreensão Logo nas outras leituras delas Que ela vai fazendo Ela vai ter uma incompreensão média Half understanding Né? Não Compreensão mais ou menos Para complete understanding Entendimento completo da obra Então, ela vai ler algumas vezes Vamos ver, então Como é que a gente vai fazer essa leitura em camadas Depois que a gente aprendeu Algumas palavrinhas no dicionário de vocabulário Tá bom? É, a gente vai fazer na prática agora, tá? Então, a gente já passou pra segunda parte Nas primeiras leituras A gente apenas nota Que a gente entendeu Então, nas primeiras leituras Você vai ter uma incompreensão gigantesca da obra Incompreensão gigantesca do livro Mas é por isso que a primeira dica dela Pra antes de você começar a ler Aprender idiomas Que é isso aqui Tá? É Que você se apaixone por isso Que você escolha Quando você for pegar os seus materiais Quando você for escolher os seus livros Por exemplo Você fazer a leitura em camadas Que você escolha aquilo que você goste Aquilo que te dê paixão Aquilo que te dê amor por isso Outra história de um aluno O... Arthur O Arthur gosta de vinho, cara Ele adora vinho Quando tem uma aula com o Arthur Ele tá sentado numa vinícola, cara Tipo uns vinhos assim me olhando Por quê? Porque o Arthur adora isso O que ele tem prazer na vida dele Ele gosta disso Ele gosta de ver Ele gosta de entender sobre vinho Eu falei Arthur Vamos trazer essa tua paixão pro inglês Tá aprendendo inglês Vamos trazer isso pro inglês Vamos aprender vocabulário sobre vinho Ah, mas vocabulário sobre vinho Você deve pensar Não é vocabulário frequente Ele não vai usar pra nada Como não se ele adora Traga aquilo que você ama Pro aprendizado de idiomas Se gosta de carro Traga vocabulário de carro Compre livros sobre carro Compre revista sobre isso Se gosta de moda Então compra revista de moda Ah, eu sou médico Do direito Então traga aquilo que te brilha os olhos Pro aprendizado É por isso que ela não começa por cursos Ela começa por aquilo que ela ama Porque pra você passar pela incompreensão Passar por essa mastigação mental do idioma Você tem que tá Você tem que tá apaixonado Pro que você tá usando E é isso Por isso que eu escolhi o livro do Lampedusa Porque no livro do Lampedusa É uma literatura Eu gosto de literatura Então a gente vai começar A gente vai começar lendo pequenas passagens Aquilo que a gente não entender A gente vai deixar de lado Você não precisa entender tudo agora E a gente vai ir buscando entender pelo contexto Entender com o pouco conhecimento Que a gente já tem desse idioma A gente vai buscar entender pelo contexto E a massiva quantidade de coisas Que a gente não entender Deixe de lado Que nas próximas leituras A gente entenderá Certamente entenderá Quando for a hora De você buscar palavras no dicionário A gente vai entender Tá bom? Então vamos lá Vamos ler algumas passagens aí Parte-prima É o nome do livro É o Gatopar Do Lampedusa De novo em italiano Eu escolhi italiano pra essa live Não sei bem por quê Escolhi E como eu falei O italiano é um idioma Que eu recentemente aprendi Não faz tanto tempo Parei de estudar ele Não estou mais avançando no meu italiano Então a gente pode aprender juntos aqui Tá? Eu vou marcando as palavras que eu entendo Tá? As palavras As frases que eu entendo De uma cor E aquelas frases que seriam Importantes pra gente anotar nas margens Como eu tô no computador E não quero anotar nada em margem Nenhuma de PDF Que isso é relevante pra nós aqui Eu vou colocar de outra cor Vou colocar de vermelho Tá bom? Aquelas fórmulas prontas aqui Se a gente encontrar uma Tá bom? La recita cotidiana del Rosario Era finita Então vê É um livro Tá? A gente já começou A ler o livro Da maneira que ela mandou Leia E o que você não entendeu Deixa passar O que você entendeu Pegou pelo contexto Anota Tá? Anota ali Poxa, entendi essa frase Peguei pelo contexto Entendi o que significa Sei que posso usá-la Mais pra frente Então escreve nas margens Tá bom? Então La recita cotidiana del Rosario Era finita A que dá pra entender Que acontece alguma coisa Lí Que La recita Isso aqui deve ser Tipo uma miss Alguma coisa Tá? Durante mezz'ora La voce pacata Del principe Aveva ricordato I ministri I ministri Dolorosi Aveva ricordato I Miss E i misteri dolorosi Isso aqui deve ser Um nome Guma musica Nome Guma coisa Durante mezz'ora La voce pacata Del principe Ricordato I Misteri dolorosi Então Mais ou menos Meia hora Alguma pessoa aqui Que Não sei se Ele é um príncipe Ou Alguma coisa É Ficou pensando Sobre uma Musma Alguma música Alguma coisa assim Foi isso que eu entendi Se é o que tá escrito aí Não sei Né? Então Não tem nenhuma Fórmula pronta Que a gente pode usar Em conversas Do cotidiano Vamos pra frente Eu quero saber Quem que é esse cara Eu realmente Tô interessado Nesse livro Eu quero ler ele Faz muito tempo Por isso que foi O livro que eu escolhi aqui Durante mezz'ora De novo Altre voci Fra Framiste Avevano Tessuto Un Bruso Cara Non te digi Absolutamente nada Framiste Avevano Tessuto Un Bruso Odeggiante Ah Un bruso Odeggiante Eu tava falando De voz Deve ser um Barustro Sul qual Si erano Distaccati I fiori D'oro Di parole In Con I Inconsuete Inconsuete Não tem ideia Que isso significa Inconsuete Mas não tá na hora De a gente entender Buscar palavras aqui Aqui Proibido buscar palavras Tá Proibido buscar palavras Agora Eu encontrei uma frase Boa aqui Durante mezz'ora Durante mezz'ora Seria Né Durante mais ou menos Meia hora Então poxa Durante mezz'ora É uma palavra Que eu poderia usar Num contexto normal Uma conversa De um conversa Com alguma coisa Agora Por exemplo Uma recita cotidiana Não A gente não vai usar Isso aqui Num conversa cotidiana Agora Durante mezz'ora Sim Entendi pelo contexto É nóis Tamo junto Então essa aqui Eu poderia usar Eu poderia usar Isso aqui Numa conversa Do cotidiano Por exemplo Isso aqui Amore Virginità Morte Morte Mentre durava Que Bruzio Isso aqui Provavelmente Bruzio Ele tá falando Que um pessoal Tá cantando Aí Tá vendo Eu tô tentando Decifrar o vocabulário Pelo contexto E ele já usou Essa palavra aqui De novo Ó Bruzio Ele tá usando Aqui de novo Ó Bruzio Eu falei que ia marcar De cor Diferente Aquilo que não era Importante pra usar No cotidiano Como essa aqui Mas é uma palavra Que a gente tá entendendo Pelo contexto Que ele Bruzio Ó Framiste Avevano Teçutum Bruzio Esse Teçutum Bruzio Provavelmente É um alvoroço Um monte de vozes Deve ser um barulho Provavelmente Isso aqui é barulho Alguma coisa do tipo Ele Eu não Eu de fato Não faço ideia O que significa Essa palavra Beleza Il salone É Il salone Rococó Rococó é um estilo De época Sembrava haver Mutato Aspecto Sembrava Haver Mutato Aspecto Parece Ter mudado O aspecto Então Em meio A todas Essas vozes Bonitas Falando de amor Virgindade Morte Parece que A atmosfera Ali dentro Mudou Mudou Como se Tivesse mudado O aspecto Do ambiente Agora Essa é uma Uma frase boa Sembrava haver Mutato Aspecto É uma É uma frase Interessante Da gente usar Ah Isso parece Ter mudado De aspecto Ou Alguma Outra coisa É que você está vendo Por exemplo Encontrou um amigo Que faz muito tempo Nossa Você parece ter mudado Muito de aspecto O cara começou a malhar Sembraver Mutato De aspecto Parece que mudou Bastante Tu comia Tipo um condenado Não fazia exercício Agora está tudo aí Saradão Ótimo Então Sembraver Mutato De aspecto Tá bom Mutato Aspecto Eu acho que significa isso Tá bom Ele está usando uns tempos Meio literários Aqui ele não está usando Artigo Mas funciona para ele E a gente está entendendo Alguma coisa A gente está entendendo Deixa eu ver se tem Alguma pergunta Beleza Vamos Vamos continuar Lembre-se Nessas primeiras leituras Vai surgir muita ambiguidade A gente vai ter que Decodificar o texto Pelo próprio contexto Por exemplo Brusio Não tenho ideia Que é Brusio Mas ele repetiu a palavra Duas vezes em um parágrafo E ele está falando sobre música Para mim Deve ser barulho Então É isso que você vai fazer Isso aqui É um Isso sim É você Passar por uma Por uma Baita de uma Tolerança Ambiguidade É ambíguo Esse texto É difícil De você entender O que ele está falando Você precisa ter Essa tolerância Ao que é ambíguo A tolerância Aquilo que você não entende Entender mais Pelo contexto Vamos continuar Financo I papagali Cara Que significa Isso não tem Que espéravano Le ali Iridate Sulla seta Del parato Erano a parágrafo Era a parágrafo Intimidity Intimidity Entendi nada Vamos pra frente Perfino La Madalena Esse aqui Provavelmente Deve ser Deve ser Um canto Desses religiosos Esse Deve ser No final deste No final deste canto Que deveria finalizar Algum Ciclo De 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 coro Fra Ledue Finestre Ou não Ou não Não sei Fra ledue Finestre Acho que sim Era sembrata Una Penitete Una Penitete Anzi Que Una Bela Biondona Não sei Que significa Isso aqui Biondona Svagata In Quisá Quale Sonhe Ah Então Alguma coisa Ali Não sei Provavelmente Isso aqui Deve estar Pintada Deve Deve ter Alguma pintura Alguma escultura Algum Alguma coisa De alguma coisa Que é bonito Agora não sei o que Ah Que deve estar Devanecendo Svagata In Kisah Quale Sonhe Ela deve estar Pintada Deve ser uma escultura Alguma coisa Que deve estar Tipo sonhando Um aspecto De sonho Perdida Em um sonho Porque Svagata In Kisah Quale Sonhe Deve ser Alguma coisa Do tipo Ah Como La Como Ela Se Vedeva Sempre Como Se Via Com Frequência Então Provavelmente Alguma coisa Que Eles Sempre Viam E Como Se Vedeva Sempre Isso aqui Como Se Vedeva Sempre É Uma Ótima Construção Para A gente Usar Também No Dia A Dia Como Se Vedeva Sempre É Soled Assim Era Finito Como Sempre O Dinheiro Acabou Como Sempre O Dinheiro Acabou Então A gente Poderia Usar Uma Expressão Dessa Beleza Deu Para Pegar Mais Ou Menos Com Esse Parágrafo Com Esse Parágrafo Aqui Como É Fazer A Primeira Leitura Dela Beleza Essa A Primeira Leitura Dela Que A Fazer Beleza Deixa Eu Ver Deixa Eu Ver Deixa Eu Ver Russo Sim Pretendo Aprender O Russo Justamente Por Caso Da Literatura Deixa Eu Ver O Que Mais Matheus Falou Único Jeito De Motivação Consciência Dos Seus Objetivos Metas Da Linha Quase Contra Ficou É Tem Um Objetivo Exatamente É Um É Algo É Algo Fundamental Exatamente Pra Ter Mais Motivação Tem Que Saber Pra Onde Você Tá Indo Obviamente Por Isso Que Quando Eu Faço Aula Com Os Alunos E Tudo Falo Cara Onde Você Quer Chegar E Se Tem Claro Onde Você Quer Chegar A Gente Vai De Uma Maneira Mais Interessante Ela Não Fala Muito Disso Tá Ela Fala Mais De Você Trazer A Tua Paixão Pro Idioma Escolhendo Coisas Que Você Gosta De Ler Aqui Eu Escolhi Um Livro De Literatura Que É O Que Eu Gosto De Ler Mas Imagino Que Vista Quadrinho Esse Tipo De Conteúdo Só Que Tem Ser Leitura Agora Depois De Algumas Leituras A 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 Quem Tu Conhece Que A 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 Muita gente por aí, né? E ela falou que deu certo, ensinou tantas pessoas, tantas pessoas já usaram a técnica dela e aprenderam. Então, né? Funciona. Só que você tem que fazer aquela leitura em camadas. Primeira leitura, você apenas anota aquilo que você entendeu pelo contexto, salva algumas fórmulas prontas que você pode usar em conversas do cotidiano e vai daí pra frente. Agora, depois de algumas leituras que você faz, você já sim pode começar a procurar palavras no dicionário. Eu fiquei bem curioso com essa palavra aqui, tá? Brúzio. Eu vou copiar e vou colocar no nosso dicionário. Espero que tenha. Ó, Brúzio. Rumor é batso e confuso. Provocado da persona que parla no traloro. Murmúrio. Exatamente o que eu falei. Um barulho, alguma coisa de pessoas que estão falando. Então, é como se fosse um murmúrio, né? Aqui, no caso, eles estão... Vê. Como a gente entendeu que era um murmúrio, dá pra entender que a música era baixa, que eles estavam cantando. Na minha cabeça, a imagem que foi pintada aqui, provavelmente num castelo, alguma coisa, onde o príncipe tava ouvindo como se fosse um recital, uma missa, um negocinho. Na minha cabeça, era um negócio bem alto. Agora que eu entendi que é murmúrio, já mudou o clima. Já mudou pra um clima mais sonolento, mais pra baixo. Mas isso aí, só depois de algumas leituras que a gente ia pegar. Esse detalhe, essa finesse, isso que é algo mais fino. Aí, ela diz o seguinte, somente depois de algumas leituras, você começa a procurar a palavra no cenário. Por quê? O que ela quer dizer com isso? É um problema muito maior que esse livro fique sem sabor nas tuas mãos, que você fique desinteressado de usá-lo. Se você ficar procurando toda hora todas as palavras no dicionário e você ficar interrompendo a leitura toda hora. O livro, na sua mão, vai começar a ser uma carga pra você e você não vai aproveitá-lo da melhor maneira possível. Então, por isso que ela fala. Então, nas primeiras leituras, aproveite e entenda só aquilo que você entende pelo contexto e vai daí pra frente. Nas outras, nas próximas leituras que você vai fazer, já entendeu mais ou menos a ideia geral? Aí sim, você pode buscar algum vocabulário que você deixou, por exemplo, anotado aqui. Brudio. Pô, eu queria saber, ele usou duas vezes a palavra no mesmo parágrafo? Queria saber o que significava? A gente indica que era murmuro, já mudou a cena na minha cabeça. Então, era um murmuro, não era um recital bem alto, sei lá, um monte de criança cantando com aquelas vozes tridentes. Não, era algo bem mais baixinho. Então, é isso que ela fazia. Depois de aprender um pouco de dicionário de vocabulário, você deve partir pra leituras em camadas. Tudo bem? Tchau. 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 Tchau.